Olha só, rapaziada, mais uma promoção se iniciando aqui no AliExpress. Dessa vez é um mega saudão, tá tendo várias ofertas bem interessantes que a gente vai estar conferindo agora nesse vídeo, tá? Cupom de desconto e tem, além de cupons e os preços que terem baixado, tem outras coisas aí que tá bem interessante, ó. Por exemplo, você pode comprar aqui, ó, R$150 e automaticamente você ganha R$15. Você compra R$300, você automaticamente ganha R$30. Você compra R$450, você automaticamente ganha R$45. Fora que você pode usar o cupom e baixar mais ainda o preço, tá? Então a gente tá tendo cupons aqui, que eu vou mostrar já já. Mas o bacana é que essas ofertas aqui, galera, não são, tipo, aquelas promoções que são ofertas limitadas. Basicamente eu acho que vai funcionar em todos os produtos do AliExpress que você pode estar utilizando. Só que o bacana é que tem muita coisa que baixou o preço. Por exemplo, algumas coisas como Hercule, microfone e tal, tá aparecendo na landing page da promoção, né? Mas vocês podem procurar aí bem, vocês vão achar coisas aí com preço bem interessante. Por exemplo, coisa banal aqui, ó, esse Ulanzi, que é uma ledzinha pra quem grava vídeo e tal, tava bem mais caro, tava cerca de R$130, ó, ele tá R$100 ainda, você pode usar cupom e etc. Só dando de exemplo aí, ó, tem muita coisa bacana, colocar aqui na série de computador e escritório, tem muita coisa boa que você pode estar pegando. É só ir pesquisando que vocês podem estar achando. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, os cupons de desconto que a gente tá tendo. Olha só, aqui nessa promoção, lembrando que ela vai começar nessa segunda-feira, 4 da manhã, né? Então, é importante vocês saberem que a gente vai estar fazendo live no canal e vai estar mandando as ofertas lá no Telegram. Então, quem quer economizar, comprar alguma coisa, entra no nosso Telegram. Eu pensei que o computador tinha desligado aqui, não, tá vivo. Então, entra aí no nosso Telegram, porque é muito importante que você esteja lá, porque assim que sair uma oferta, você vai recebendo em primeira mão. Caiu ali e tal, preço de não sei o quê e tal, aí você já lá recebe ali na mão. Se você quiser comprar, compra. Se não quiser, tchau, obrigado. Mas, enfim, os cupons de desconto que a gente tá tendo, galera, são esses aqui. Não são muitos cupons, mas já é alguma coisa. Vocês podem pausar a tela aí pra poder ver. Então, ó, a gente tem esses cupons, o melhorzinho é esse de 100 conto. Só que além desses cupons, galera, como eu disse pra vocês, a gente tem aqui, ó, aquele lance de você comprar isso aqui e já você ganhar um desconto. Então, além desse desconto aqui automático, você pode utilizar ainda a questão do cupom de desconto. E os preços ainda estão mais baratos. Então, na minha visão, eu acho que vai ter muita coisa com preço legal, acho que vai ter muita coisa aí com preço diferenciado e que vai acabar compensando comprar. Seja uma placa de vídeo, um processador, enfim, qualquer coisa, velho. Alguma coisa aí vai estar bom. Então, é importante que você dê uma olhada aqui no nosso Telegram, no grupo de ofertas, porque sempre vai estar com preço diferenciado, beleza? E só mostrando pra vocês, galera, algumas ofertas que a gente tá tendo aqui que podem aparecer com preço legal, ó, vou dar uma subida no Telegram. Por exemplo, o SSD NVMe, cara, tava 512GB, ó, de 512GB por 300 reais. Então, já vai baixar isso aqui. Outros produtos aí, ó, como placa de vídeo, por exemplo, olha só, a GTX 1650, cara. Plaquinha bem legal, né? Ela tá saindo já num preço bem interessante, né? Menos de mil reais, dá 51 RISC. Placa-mãe B450 Pro S, né? Aquela placa-mãe que leva até um Ryzen 5 800X saindo por 570 reais. Então, cara, tem muita coisa interessante, tá? Eu não vou mostrar todas as ofertas aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas lembrando que as ofertas, a partir da hora da promoção, vai aparecer aqui no Telegram, né? E lembrando que elas já estão ali com o cupom bonitinho, o preço que vai tá. Enfim, vai tá tudo bonitinho. Aqui, ó, o Ryzen 5 600 tá valendo muito a pena, mesmo sem cupom, ó. 868 reais, lembrando que ele tem um desempenho muito bom, bem parelho ao 5 600X. Só que com o cupom de desconto, ele vai baixar ali pra casa dos 800, tornando uma opção melhor ainda e que provavelmente eu até compre, né? Pra trazer aí no canal, porque de fato, é um processador realmente com custo-benefício muito bom e que pode sim valer a pena, né? Então, ó, a gente tem os kits íons aí, mais baratos, ó. O kit com o 2640, cara, vai tá num preço bem legal também. A B450, esse link aqui tá errado, tá? Esse título, na verdade. Mas aqui é uma B450 Plus ATX. Olha que placa-mãe legal e saindo por 468 reais. Isso sem cupom de desconto que vai aparecer, né, logo, logo. Então, assim, recomendo, galera, que vocês acordem cedo porque vai provavelmente rolar muita coisa boa. Olha só, a GTX 1066GB saindo por 895. Isso sem o desconto que vai ter amanhã. Então, assim, 1060, cara, 3GB, ó, 781 reais. Preço muito doido, velho. Preço realmente muito bom. Então, assim, recomendo a todos que vocês entrem no nosso grupo de ofertas, acompanhem as promoções. A partir das 4 da manhã, a gente vai tá mandando lá no grupo. Talvez eu faça live no canal também pra mostrar ao vivo, né, pra vocês. Mas eu recomendo que vocês entrem no grupo porque é a forma mais fácil de eu ter aí, né, de divulgar pra vocês a promoção, né, e também os preços que vão estar nesse momento, beleza? Quer comprar alguma coisa? Compra pelo link do canal pra ajudar. E é isso aí, rapaziada. Achei aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal e até a próxima. E vamos lá economizar aí, ó, no AliExpress, que tá tendo essa promoçãozinha doida demais. E é isso aí. Ah, sim, e não esquece, tá? Os cupons aí, ó, são esses. E é isso aí. E é isso aí.